Agosto é um mês de celebração na OralSim em Sapiranga. A clínica odontológica completa um ano de atendimentos no município. A OralSim conta com uma equipe de 16 colaboradores e uma estrutura com quatro consultórios odontológicos altamente equipados, aparelho de raio-x panorâmico e tomografia, laboratórios de prótese dental próprio e bloco cirúrgico. Para Marcos Halber, dentista e responsável técnico, a projeção é evoluir cada vez mais. Estamos fazendo projetos para a expansão da clínica, atendimentos em maior quantidade e sempre querendo manter a qualidade que a franquia sempre proporcionou e vai proporcionar ainda para os nossos clientes. Em seus primeiros 12 meses, a OralSim Implante Sapiranga obteve números importantes, transformou vidas, renovou sorrisos e realizou sonhos. E gostaríamos de agradecer a todos os nossos clientes, nossos pacientes que passaram esse ano com a gente, que construíram seus sorrisos, que muitas vezes estavam sofrendo com seus dentes e a gente conseguiu devolver a autoestima, a capacidade de mastigação, que muitas vezes ficou debilitada durante muitos anos. Então a gente devolveu esse sonho para as pessoas que acreditaram no nosso trabalho e hoje a gente está acreditando muito na cidade de Sapiranga e em todos vocês também. A OralSim Implante Sapiranga está localizada na rua Presidente Kennedy, número 468, no centro de Sapiranga.